O que mais você acha que o governo Bolsonaro acertou, assim? Agora, quais... O que você acha? Por exemplo, a MP da Liberdade Econômica é um acerto, que é quase nada, né? Ah, entendi. Se você estivesse lá, você ia fazer diferente, né? Cara, a nossa... É uma masterclass. Daqui a pouco, ele vende um curso. Como governar o Brasil? As masterclass que eu vendo, os impostos que eu pago dela, pagam o seu salário. Obrigado. E pagam aquilo que você vai fazer também. Vende mais, então, galera. Beleza. É porque, enquanto você falou lá no podcast, né? É o sinismo. Você falou isso, né? Exatamente. Exatamente? Gado compra custo? Exatamente. Você vai chamar os seus alunos de gado? Exatamente, cara. Exatamente, cara. Gente, gente. Se eu sou aluno desse cara aqui, eu não compro de jamais. Cara, se eu quisesse continuar vendendo curso para gados, eu teria continuado como você numa vassalagem absoluta do Jair Bolsonaro. Sim, então você usou o Bolsonaro para poder ficar rico. Ah, foi isso? E agora eu faço isso por quê? E eu não faço isso por quê? Ah, porque você está pulando de galho em galho até achar um presidente agora. Ele faz campanha para o Sérgio Morno. Meus parabéns, hein? Você mirou o Russell Kirk e bateu no Moro. Que, meu Deus. Você acha que o Moro é um grande canário? Você é a favor do armamento? Você viu? É, porque eu já vi vários vídeos de saber o que é. Ele é desamamentista. A questão é o seguinte, galera. O Nando Moro é o cara que é o seguinte. Ele coloca uma meta inatingível de governabilidade. E quando, por exemplo, eu aceitei aqui nesse local aqui o debate com ele, que eu nem sabia que ele tinha feito isso, você viu como é que eles ficaram no vídeo? Ele ficou assim, você vem! Você vem! É porque ele faz as caras de bocas dele igual um outro que imitava o Foca. Ele é tipo o Foca, mas hoje ele virou homo Foca, mas aí do espectro um pouco mais com noção do que o Felipe Neto. E aí o que ele faz? Ele coloca uma coisa inatingível para o Bolsonaro. E aí é o seguinte, ele fica xingando, fala um monte de coisas que ele não entende no YouTube, mente para os seus inscritos, igual ele fez comigo com relação à vacina de Dubai, a dar golpe em Sheik, ele faz isso. E aí depois ele vem, entendeu? E se coloca como a pessoa queria resolver os problemas todos no Brasil, caso ele estivesse lá ou caso o Sérgio Moro estivesse lá agora. Você acha que um cara desse, que é totalmente desequilibrado, faz análises obviamente desequilibradas também. Quando eu aceitei o convite com ele, ele ficou assim, você vem! Você vem! Aí ele pede equilíbrio de um presidente para gerir todo um país. Você tem que gerir o YouTube, irmão. Há pouco tempo você estava vendendo livros do Olavo, você estava falando sobre o presidente. Agora sabe onde é que você enfiou, Nando? Eu via, cara, seus vídeos, quando você falava sobre matemática, você sabe disso. Quando você colocava filmes do Pato Donald, eu achava super bacana. Agora você, infelizmente, cara, você perdeu uma essência muito bacana que você tinha. Qual a essência? A essência de de fato falar a verdade e fazer o seguinte, olha só, olha com quem você está do lado agora, você está com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arthur Duval, a favor da legalização da maconha, a favor da legalização das drogas. Você está com o Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do Maia. Você está do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro. Sendo que, ou seja, dá para conviver com divergências com o MBL, mas não dá para conviver com divergências com o Bolsonaro? Que isso, cara? Onde você se enfiou, meu irmão? Cara, as coisas que você fala que cria, não só você que cria, não, cara. É o povo que paga a tua viagem para Dubai. É o povo que paga... Não, não, não. Peraí, eu sou servidor público. Você quer que um servidor público... O teu salário... É, e tu não trouxe nada para Dubai, campeão. Peraí, quem paga o salário do Kim Kataguiri? É o povo também. Então pronto. Ele está errado de gastar esse dinheiro? Cara, político... Gente, o Nando Moura está aqui, passando uma vergonha fenomenal de querer colocar... É, não vem com risadinhas de deboche, não. Está rindo agora? É. Essa risada foi muito mais falsa que a minha. Aí é o seguinte, o Nando Lloyd está querendo colocar, entendeu, em cima de mim, de que a única coisa errada que eu tenho é gastar o meu salário. Quem vai cair nisso? Cresce! Cresce, seja adulto! Sabe por quê? Ele não consegue ter uma análise da realidade, porque ele é tarado pelo Bolsonaro. Depois que ele foi humilhado aí pelos bolsonaristas, ele perdeu, né, digamos assim, a boquinha dele que ele estava, porque é o seguinte, você fala que você... Qual é a boquinha que eu estava, cara? Por que você disse que você ajudou a colocar o Bolsonaro lá? Na verdade, não foi. Na verdade, o que aconteceu foi, você começou a falar do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro bombou o teu canal, e agora você começou a perceber que, cara, você estava sumido. O seu nome apareceu hoje no Twitter porque foi menção minha, você tem noção disso? É, você é o cara mesmo. Eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o cara mesmo. Do tanto que você ficou, você vem, você vem. Agora, você fala para eu vir em um debate, e agora você vai falar que eu não sou ninguém, óbvio que eu sou alguém. Se alguém está vendo agora esse debate aqui, é porque eu vim aqui, meu irmão. Vergonhoso, cara, é o cara da 43 bilhões de emendas, orçamento secreto, por quê? Por quê? Onde que fica isso disponível? No dom? Mas com certeza. Porque é disponível no diário oficial. Mas com certeza. Como que é secreto? Lógico que é secreto. Qual deputado recebeu? Eu achei que ele viria com alguns argumentos melhores. Qual deputado recebeu? Qual deputado recebeu? Deputado de esquerda recebeu. Deputado de esquerda recebeu. Para qual obra? Para qual obra? Pesquisa, o deputado de esquerda recebeu. É tão secreto que o negócio é disponibilizado no diário oficial. Pelo amor de Deus, Nando. Lógico que não, cara. Vem com alguma coisa importante e tira alguma coisa desse caderninho seu aí. Lógico que não. Tira alguma carta na mão, me coloca uma saia justa aqui. É, pesquisa aí, pô. Meu irmão. Qual que é a sua substituição? O que você tem de novo para poder trazer? É Sérgio Moro? Eu votaria no Moro com certeza. Exato. Mas aqui, lá em 2018, eu tenho um áudio aqui, não faz eu colocar não, que você vai me passar vergonha. Você falando o seguinte, de que, na verdade, o melhor candidato era o Amoedo. Você nunca foi Bolsonaro. Você é tão mentiroso, você nunca foi Bolsonaro. Quando você destinou para as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, o que você fez durante a pandemia? Posso te perguntar, o que você fez durante a pandemia? Enquanto o Bolsonaro estava destinando milhões, fazendo auxílio... Eu não sou presidente da república, campeão. Então você fica na sua. Certo. Eu não sou presidente da república. Então é isso. Porque você está querendo falar para o Bolsonaro, que pegou uma pandemia, todos os líderes mundiais, ninguém passou perfeito disso. E aí o cara, antes, lá foi um dos únicos que falou, olha galera, o vírus, ele é mortal, só que o desemprego também, a fome também. Inclusive vai morrer mais gente de fome do que coronavírus no mundo. Você não sabe o que é favela, meu irmão. Eu nasci na favela, pessoas estavam pré-presas. Que o quê, cara? Pessoas estavam presas dentro de casa, sem poder trabalhar. Eu sei. Entendeu? Fica vendendo cursinho para os outros, enquanto que você... É isso mesmo, você não sabe a realidade do povo brasileiro. O cara tem que tomar uma decisão política entre 17 milhões de pessoas que estão na miséria e ele tem que agradar vocês. Pelo amor de Deus. É o seguinte, você coloca como se não tivesse acontecido nada nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa, se você percebeu, o chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro... Que Jair Bolsonaro só cometeu crime. Qual crime Bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos. Mas todos. Você pergunta, isso é a resposta de uma criança. Qual crime... Eu não terminei, não. Os crimes. Eu não terminei. Eu vou continuar a falar aqui, depois você responde. Pra você ter ideia, lá onde eu tava lá, que falaram, ah, Dubai, Paraná, não sei o quê. Porque só esse ano já aumentou 33% dos investimentos em meados hábitos aqui no Brasil. Vocês são simplesmente o quê? Vocês com defeito, é todo estéricozinho. Faz caras de boca, não sei o quê e tal. Aí uma qualidade... Não, gente, não, gente. Fica quietinho aqui, por favor, por favor. Na época o cara tava falando, não vamos fazer o fique em casa, porque a economia a gente vê depois que isso vai dar problema. A estratégia sua é incrivelmente parecida com a da esquerda. Você vai bater o pau no cara, parará, 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 depois a economia estiver destruída. Ó, o problema foi o Bolsonaro, a economia. A economia tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. Não dá pra poder ficar debatendo com um cara que não tem compromisso com a verdade. Eu mostrei tudo pra ele aqui, ó. Eu mostrei a câmara dos vereadores falando que eu não gastei. Mostrei que não precisa de vacina pra Dubai. O seu videozinho que você compartilhou tá falando tudo isso. Ou seja, você é tão pintolado com isso que você não tem compromisso com a verdade. Seja um homem, cara. Cresça, seja tudo aqui pelo menos. Ficou me xingando pra caramba antes, falando um monte de coisa. Agora tá dando aqui de cordeirinho. Você não é um machão, pô? Calma, calma. Tu não é um machão? Vamos lá. Ei, Vilela, me chamou de servo de satanás. E é. E é o caramba, meu irmão. Você não sabe mais da minha vida. É de espiritual, não. E é o caramba. Aí o cara me chama de um monte de coisa e agora vem pagar de cordeirinho. Você é servo da mentira, cara. Você é um servo da mentira, o caramba. Graças a Deus, isso aqui vai ficar marcado na história eternamente. E ó, os seus assessorzinhos que estavam gravando aqui, posta tudo na internet, tá? Porque quando ele chegou aqui, ficou fazendo palhaçada aqui comigo. Levanta aí que não sei o quê. E eu te perguntei, quais são as provas de que você não teve relação sexual com o travesti? Ah, o cara certinho aí, ó. Ah, o cara certinho. Eu vou te mostrar então o que você fala pros outros. Peraí, peraí, o cara certinho. Só deixa ele terminar. O cara certinho aí. O cara certinho. Ação e ação, meu irmão. Termina, né? Você esqueceu disso aqui, né? Peraí. O que tem sua mãe? O que tem essa velha vagabunda? Minha velha o quê? O que tem essa velha vagabunda? Oh, nossa. Minha mãe é uma velha vagabunda. Vagabunda, e aí? É isso mesmo. Minha velha vagabunda, vamos lá, e aí? Isso aqui é você falando. Quer pagar na minha frente aqui agora que você é tranquilinho? Pelo quê? Pelo quê, cara? Sei lá, ninguém chama os outros da mãe de vagabunda, não. Esse cara tava me ameaçando, inclusive perdeu um processo. Você também fazia isso, porque me batia aqui. Queria me bater? Hein, cara? Inclusive perdeu um processo. E você vai perder um também. Inclusive, galera, eu vou ganhar um processo contra o Andaloyd e vou viajar pra Dubai com o seu dinheiro. Ah, beleza. Vai lá. Fechou? Então vamos lá. É o seguinte. Na moral, eu não consigo ficar dando audiência pra isso aqui, não. Já tá muito bem registrado, graças a Deus, entendeu? Ficou mostrando aqui, como é que fala, as notinhas dele aqui, usando a imprensa brasileira pra poder ficar embasando seus argumentos. Cara, você tem que ouvir, né? Você nem é adulto, né? Você tem que ouvir. Já são nove horas da noite, então termina aí. Eu vou te ouvir, eu não vou falar mais nada e eu vou embora, porque é desgastante. Vai embora, foge aí, cara. Foge. Foge aí, Niko. É tudo que você quer, né? Foge aí, Niko. É tudo que você quer. Niko, vamos lá. Foge aí. Fugiu não, eu vim aqui, meu rapaz. Vamos lá, vamos lá. Eu vim aqui. Foge aí, campeão. Vocês sabem quem falou que eu ia regar. Eu tava com... Falei, campeão. Achei que era mais. Achei que era mais. Foge aí, campeão. Isso aqui é um quinta cataguira da Deep Web.